Bom dia, daremos início à 24ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Passamos agora à distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1. Processo 48.500.005206.2021-54. Recurso administrativo interposto pela Prefeitura Municipal de Jaguaretama, no Estado do Ceará, em faixa de decisão emitida pela Agência Reguladora do Estado do Ceará, Arce. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 2. O diretor Elvio Neves Guerra não passa o horário do solteio do item 2, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 2 é o processo 48.500.003.10.2027.1 e outros. Pídeos de reconsideração interposto pela Ventos de Santa Tereza 1, Energias Renováveis CA e outras. Em faixa dos despachos 1411-2022 e 1412-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 3. O diretor Elvio Neves Guerra não passa o horário do solteio do item 3, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 3 é o processo 48.500.005755.2022.18. Pedido de reconsideração interposto pela Voltália Energia do Brasil LTDA, em faixa do despacho 1299-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 4. Processo 48.500.005702.2022.99. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Coteminas S.A., com vistas à substituição do índice de correção previsto contratualmente, em razão de violação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão nº 8, de 1997, da OHE Porto Estrela. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 5. Processo 48.500.004858.2006.99. Descumprimento de cláusulas dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, lastreados pela Usina Termoelétrica Goiana 2, otorgada a Pentec Energia S.A. Diretor Giacomo Francisco Bazzi Almeida. Item 6. Processos 48.500.004948.2017.86. E 36.12.2018.87. Requerimento administrativo interposto pela UTE GNA 2, geração de NGSA, com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade face ao atraso no cronograma de implantação da Usina Termoelétrica GNA Porto de Açú 3. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco Bazzi Almeida. Item 7. Processo 48.500.001.23.2007.21. Autorização para a guarita geradora de energia LTDA implantar e explorar a pequena central hidrelétrica Edelweiss. Edelweiss. Diretor Ricardo Lavorato Tili. Item 8. Processo 48.500.0060.29.2021.23. E outros. Autorização para a Santo Agostinho Solar participações de geração de energia LTDA implantar e explorar as central geradoras fotovoltaicas Santo Agostinho 1 a 11 e Santo Agostinho 16. Diretor Ricardo Lavorato Tili. Item 9. Processo 29.0036.56.1992.37. Ajuste do prazo de outorga das pequenas centrais hidrelétricas Salto, Pontal do Prata, Santo Edivídeos 2, Santo Edivídeos 3, Santo Antônio do Caiapó, Queixada, Anhanguera, Quebra Dentes, Cachoeira da Lixa, Colino 1, Colino 2, Covó, Chavantina, Salto Forqueta, Boa Vista 2, Rio Fortuna, São Maurício, Garça Branca, Cachibi, Cachibi 2, Cachoeira, Cachimbo Alto, Monte Belo e da usina hidrelétrica Salto Curucaca. Em decorrência da lei 14.120 de 2021. Diretor Elvin Neves Guerra. Item 10. Processo 48.500.017.26.2005.61. Transferência da autorização da central geradora termoelétrica Piraí, atualmente detida pelas centrais elétricas Salto Corrente, Salto Corrente, LTDA, em favor da Iguaçu Embalagens Industriais Industriais LTDA. Diretor Giacomo. Item 11. Processo 48.500.0.0.1.17.2020.31. E outros. Transferência das autorizações das centrais geradoras eólicas Canudos 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 12, atualmente detidas pela Voltália Energia do Brasil, em favor, respectivamente, das empresas usina eólica Canudos C, usina eólicas Canudos H, LTDA, usina eólicas Canudos 1, LTDA, ou I, LTDA, usina eólicas Canudos P, LTDA, usina eólicas Canudos F, LTDA e usina eólica Canudos J, LTDA. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco Bássio Almeida. Item 12. Processo 48.500.0.0.0.5.9.4.1998.9.5. Revogação a pedido da autorização para Santa Rosa Energética S.A. Implantar e explorar a pequena central hidrelétrica Santa Rosa I. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 13. Processo 48.500.0.0.24.57.2011.13. Extinção a pedido da concessão para exploração da usina hidrelétrica 3 Saltos e das pequenas centrais hidrelétricas Santana e Salto Grande, outorgadas a Jair de Tia, empreendimentos e participações em LTDA. Jair de Tia. Diretor Giacomo Francisco Bássio Almeida. Item 14. Processo 48.500.0.0.5.5.8.5.2022.63. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Coppel de distribuição S.A. Das áreas de Tia necessárias à passagem dos trechos da linha de distribuição que perfazem o seccionamento da linha de distribuição Horizonte Sarandi, na subestação Vidigal. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 15. Processo 48.500.0.5.5.25.2022.4.1. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Enel Distribuição Ceará das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Pacatuba, coluna 2P5. Diretor Ricardo Laponato Tini. Item 16. Processo 48.500.0.5.6.5.8.2022.17. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da PAGEU, Energia Solar SPLTDA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UFV-PAGEU, subestação Bom Jesus da Lapa. Diretor Giacomo Francisco Bazzi Aumenta. Item 17. Processo 48.500.0.5.6.4.4.2022.0.1. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade da Companhia Edelétrica de São Francisco, Achespe. Diretor Ricardo Lavorato Tini. O item 18. O processo será distribuído ao diretor-relator sortiado anteriormente, o diretor Elvin Neves Guerra, tendo em vista o artigo 8º da norma de agressão anel nº 18. O item 18. Processo 48.500.0.0.3.7.5.2021.0.6. Requerimento administrativo interposto pela CEMIG, Geração e Transmissão SA, CEMIG-GT, em face do despacho 1425-2022, que negou o provimento aos pretos da CEMIG-GT e de outras e de outras provimentos. Os processos ateados nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 24ª sessão do sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.